Olá, gente! Eu vou mostrar que não precisa daquela aposta maravilhosa para fazer um prato delicioso de bacalhau. Hoje a gente vai usar lascas para fazer aquele prato incrível. Então agora vamos para a receita. A gente vai fazer, botar o leite a ferver. Aí a gente vai usar as aparas para cozinhar elas, tá? Elas já são dessalgadas, as que eu tenho na minha geladeira. Mas se quiser dessalgar, geralmente a água é trocada de 3 em 3 horas. É um trabalho demorado, mas vale a pena. E aí como eu vou fazer tudo mais ou menos do que eu tenho na geladeira sobrando, além das aparas, eu tenho uma cebola que todo mundo tem, as gemas da crepioca que eu fiz hoje de manhã para o meu café da manhã, o purê de batata de ontem, e um queijinho que sempre é bom ter um queijinho na geladeira porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Agora eu vou colocar então as lascas do bacalhau. Tem que cozinhar em torno de 4, 5 minutos, tá? Não é muito, porque depois como a gente vai fazer ele gratinado, colocado no forno e tal, fica mais fácil fazer desse jeito, tá? O importante dessa cebola aqui é cortá-la em rodelinha para ela ficar mais bonita. Se não quiser cortar em rodela também, dá para cortá-la no meio e fazer julianinhas. Ela vai acabar indo para dentro da frigideira com um pouco de azeite. Eu vou até dar uma esquentadinha já aqui na frigideira. Quando ela estiver então reduzindo, a gente chama de suar e cozinhando, perdendo um pouco d'água, a gente vai usar um pouco do leite do cozimento do bacalhau para acelerar esse processo e para ajudar ela a não perder muita umidade e nem ficar dourada. Vou botar um pouquinho de azeite. Um louro. Acho que um louro é o suficiente para essa quantidade aqui. Vai dar um perfume gostoso. Sal. E pimenta. Enquanto ele está aqui sem esquentar muito, dá para botar direto no azeite, tá? Se estiver com o azeite muito quente, não dá para colocar porque o sal não derrete e vai queimar daí a pimenta, tá? É assim mesmo, porque depois, na hora de colocar em cima do bacalhau, do purê, a gente vai deixar lá assim. É importante frisar e lembrar que esse prato está sendo feito com aquela sobra de geladeira. Aquele produto não tão caro, que tu consegue mais baratinho, com mais lascas de bacalhau. Mas que mesmo assim pode dar um prato muito legal, saboroso. Esse é o purê que eu tenho em casa. Está pronto igual. Purêzinho com noz moscada, creme de leite. Eu vou fazer o quê? Eu vou dar uma melhorada nele. E para melhorar ele, eu vou colocar o quê? Um pouco de gema, tá? Eu tenho aqui duas gemas. E ó, vamos dar uma misturadinha. Isso é para incorporar bem a gema. Aí quando está homogêneo, está pronto. A gente só vai usar depois agora para finalizar a receita. Então o bacalhau agora já ferveu os seus cinco minutinhos aqui. Eu vou agora dar uma escorrida nele, tá? E aí tem que lembrar sempre que, como a gente não vai desperçar nada, aproveitar que esse leite aqui pode ser usado para fazer um bechamel para o macarrão de amanhã. Aí tu imagina, tem o macarrãozinho amanhã, tem gostinho de bacalhau. Delicioso. Aí como eu estava falando, é igual um pouco desse leite ainda. Vai para cozinhar aqui. É, vai ficar incrível. Agora eu estou com a receita já bem caminhada, né? E agora eu vou começar a montar ele, tá? Vou pensar assim, ó. Zé do Pipo, a minha maneira, a minha moda. A moda, William. Então vai um pouquinho do purê. Não é muito, tá? É só para dar uma forradinha bonitinha. Depois eu vou fazer ele meio que uma tortinha, tá? Aí vai o bacalhau, já cozidinho, bem distribuído. Eu estou botando ela agora para dar cremosidade ao prato. Já vou dar uma limpadinha na azeitona, para ela dar uma ajudada aqui no sabor. Importante usar ela inteira, tá? Vai sobrar quase nada aqui no caroço. Bacalhau e azeitona combinam de um jeito muito interessante. Então depois desse aqui, a gente vai botar um pouquinho mais de purê. Ah, mas antes eu não posso esquecer da cebola. Um pouquinho mais de purê. Um pouquinho mais de bacalhau. Acabei usando já todo o bacalhau. Daí já está quase na última camadinha. Um pouquinho mais de maionese. Só para dar uma cremosidadezinha. Por cima, meio que o restinho do purê. Sem desperdício. Vamos usar tudo que a gente tem. Preparou para esse prato. Aí agora vem a parte mais legal. Depois dele estar assim, lindo e maravilhoso. A gente vai botar um restinho da cebola. Aí vai dar um restinho da cebola também. Desperdício zero. Vamos usar tudo. Agora a gente vai finalizar. Um pouquinho mais só. Maionese. E o queijinho para dar uma gratinada. Vamos limpadinha. Porque senão depois ela entra e vai queimar. E vamos passar para o forno. Eu vou botar aqui umas azeitoninhas só para dar uma decoradinha no forno. Então, agora que já está no forno, é só esperar gratinar. Vai dependendo do seu forno. E se você tem comissão, se tem temperatura de cima, de baixo e etc. Aí vai com você. Está aprendendo a cozinhar, né? Vamos dar uma olhada aqui. Ele deve ter gratinado já. Olha só. Sem desperdício. Perfeito. Gratinado. Agora é só comer. Essa é a minha versão do bacalhau Zé do Pipo. Com o que eu tinha na minha geladeira. E na sua. O que você tem? Deixe nos comentários a receita que você poderia fazer. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.